Música Mister, para finalizar, um recado para a torcida do Flamengo que decide um campeonato que você conhece e comemorou tão bem há dois anos É, ainda bem que tu falas nisso porque hoje dia 23 de novembro faz dois anos que o Flamengo com esta equipa técnica ganha a Libertadores e hoje podia ter aqui segurado também a passar dos oitavos final da Champions é uma data bonita, está no meu currículo, nunca vou esquecer dia 23 de novembro e que dia 27 no Uruguai o Flamengo possa novamente ganhar a Libertadores é isso que eu desejo para os torcedores do Flamengo para os jogadores do Flamengo, do qual eu tive um relacionamento com eles muito forte e que eu acredito muito que eles possam ganhar esta nova final Obrigado Mister, boa noite